Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o artigo de opinião. Você já falou com alguém que não prestava atenção em você, pois estava olhando o celular? Como você se sentiu nessa situação? Vamos falar agora sobre um texto que vai tocar nesse assunto. Geração do celular. O uso do celular, considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros, tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Então, nesse texto, ele traz algumas informações a respeito do uso do celular e apresenta a sua opinião, que é marcada pela introdução da palavra precisam. As pessoas precisam aprender. Quando nós observamos isso, podemos verificar que ele está dando uma opinião. O texto apresenta uma preocupação da autora sobre o uso excessivo das redes sociais por meio dos smartphones. Vamos ler um trecho do texto em que ela declara a sua opinião a respeito do tema? Ela diz assim, Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. Aqui, quando ela diz acredito, ela mostra a sua opinião. No entanto, nem sempre vai aparecer, Eu acredito, eu penso, eu acho que tal coisa, a minha opinião é essa. Pode aparecer, mas nem sempre vai. Quando aparecer, você vai ter certeza de que está sendo exposta a uma opinião, mas nem sempre vai ser dessa forma. Ok? A autora no trecho usa um argumento para defender, usa no trecho o argumento para defender o seu ponto de vista sobre as redes sociais na internet. Vamos ver o argumento que ela usa? As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. Isso ela está usando para embasar a opinião dela. Então, para dar base na sua opinião, ela utiliza argumentos. Ok? Também diz, A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia e o por favor. Então, aqui ela está usando argumentos que embasam a sua opinião. Com a finalidade de persuadir o autor, o leitor, o autor de um artigo de opinião, usa alguns argumentos. Os tipos de argumentos são os seguintes. Argumento de autoridade, que é sustentado pela citação de uma fonte confiável. Princípio, que é aquele que apela para os princípios sociais e humanos incontestáveis. Causa, baseia-se em um conjunto de causas do problema apresentado. Exemplificação, toma como base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. Esses são os argumentos. A finalidade desse artigo de opinião é a de convencer o leitor que o excesso abusivo da internet e das redes sociais são prejudiciais para a sociedade. Os pontos negativos, positivos para o uso de redes sociais poderiam ser os seguintes. Saber um pouco mais sobre o dia e dia das pessoas, como são as suas vidas. Um ponto negativo seria, as pessoas selecionam o que querem mostrar de suas vidas. Conversar a qualquer hora, distanciamento social em tempos de problemas de saúde pública. São pontos positivos do uso de dispositivos eletrônicos. Negativos, conversas em horários que deveriam ser reservados a outras atividades. Ou doenças emocionais desenvolvidas por falta de contato físico. Então, esses são os pontos positivos e negativos do uso de aparelhos eletrônicos. Nesse vídeo falamos a respeito de um artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho